O Palácio de Buckingham ficou iluminado na noite de quinta-feira por milhares de autorretratos desenhados por crianças de todo o Reino Unido. Juntas, as mais de 200 mil imagens formaram uma montagem gigante do rosto da rainha Elizabeth II. A iniciativa faz parte das celebrações do Jubileu de Diamante da Soberana da Inglaterra. A projeção, intitulada Face Britain, ficará em exibição durante três noites consecutivas.